Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 23 a 42, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com interteor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Inicialmente, questiono se alguém gostaria de fazer alguma solução de destaque em relação aos itens 23 a 42 que serão agora deliberados em bloco. Não há nenhuma solicitação, coloque em votação os itens 23 a 42 da nossa pauta de hoje, conforme propósito de voto disponibilizado na nossa página na internet. Eu voto pela aprovação de todas as propostas de voto. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Com isso, ficam aprovados, então, os itens 23 a 42, conforme a propósito de voto disponibilizado na nossa página na internet.